Salve! Ah, feliz 2024 aí! Então sejam todos bem-vindos ao ano de 2024. Ah, eu espero que esse ano seja um ano de muitas bênçãos, um ano de muitas vitórias pra vocês. E eu passei a virada do ano sozinho, em casa. Isso aqui é um recado pra minha família, que achou que não passei a virada do ano com eles porque eu tava com mulher. Não, não tava com mulher. Passei a virada do ano sozinho, em posição fetal, como fazem os fracassados. Comenta aqui se a virada do ano foi em tua casa, foi com a família, foi sozinho, foi com a namorada, foi com a mulher. E no vídeo de hoje nós vamos reagir e comentar a retrospectiva animada do canal Nostalgia. Assim, esse é um tipo de conteúdo que, geralmente, talvez o meu público não goste e tal, mas, não sei. Talvez vocês possam gostar, porque eu sempre gostei de ver essas coisas. Não esquece de deixar o like. Ah, também não esquece de me recomendar conteúdo pra reagir aqui no canal. Então, esse canal aqui é o único canal, mas o único canal mesmo, do YouTube. Que sem mais, que, 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 3, 2, 1 e play! E aí, esse é o Castanhari. Avisando, eu vou pausar um pouco pra tentar pegar as referências. Tá ok, quer ver o Cris? Tô em animação. Vem que vem na retrô com a voz do chefão. Livezinha de roupinha, nova sensação. Uh, NPC, NPC. Então, toma, 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 deixa eu oferecer. Café, 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 café. Eu não aguento. Ah, eu... Ah, o Sérgio é um foguete. Tava treinando. E aí, ele tá treinando pra crescer e tal. Ah, aqui, aqui, acho que deve ser o Cariane aqui. E acho que é isso. E aí, essa aqui, referência a Homem-Aranha. Essa referência aqui, não peguei. Ah, Padre Marcelo Rossi. Ah,oplista. Ah, barbe. Ah, limpado. O Sim Ah, inteligência artificial Sereia Felca Elimvia Aaaaah Apanha aqui, apanha aqui Aquele do Divórcio lá Daquela influência Sim Essa é a guerra lá do Esse é o problema dela Essa é a traição lá do Kipo Moeda Ah, GTA 6 Ah, esse aqui é o moral das pessoas que morreram Eu, PC Siqueira Caralho Como aí, aqui não Ah, como aí, faltou a Jéssica, né? Olha a impressão minha Aquela aí que foi de Vasco por causa do coisa Ah, dá choquei Ah, também essa celebridade Essa foi a retrospectiva animada 2023 Você já sabe como funciona Não esquece de deixar o seu gostei Compartilha com geral no WhatsApp Clica aqui no botão de se inscrever, por favor Pra você não perder nenhum vídeo E me segue lá no Instagram Pra gente trocar uma ideia E agora se você quiser, você pode assistir todas as retrospectivas direto lá do Spotify Eu vou deixar o link aqui pro meu canal oficial na descrição E um salve especial pro meu querido amigo Kevin e o Chris Por ter topado participar Não, o cara é bravo Tamo junto, Kevin, muito obrigado E por fim, eu gostaria de anunciar algo muito especial Atenção professores, editores, biomédicos, chefes, ilustradores, artesãos, influenciadores digitais Não importa a sua profissão Você já pensou em criar um canal no YouTube Pra atrair mais clientes para o seu negócio Ou aumentar os seus ganhos? Talvez sim, mas aí deu uma preguiça ao imaginar o tempo e trabalho que isso demandaria, né? Mas e se você tivesse a minha experiência de mais de 12 anos no YouTube Pra te guiar nesse processo? Eu desenvolvi um método simples, rápido e incrivelmente eficaz Pra levar a sua profissão pro YouTube usando apenas o seu celular Pra gravar e editar os seus vídeos de forma profissional No meu Masterclass eu vou guiar você por todas as etapas necessárias Para criar um canal engajado no YouTube sozinho Então minha Masterclass tá oficialmente aberta Eu tô deixando o link aqui na tela e na descrição A Masterclass é diretamente aqui no YouTube Então é facinho Clica agora pra você garantir a sua vaga Mas corre porque elas são limitadas Assim, vamos começar pela última coisa que é Ah, YouTube, não sei o que Assim, as únicas coisas que eu posso te ensinar Nesses cursos aí de YouTube É só editar vídeo Editar vídeo Tipo, coisas que vão funcionar mesmo Editar vídeo Aplicativos Aplicativos Pra editar vídeo Editar Estambi Ah Quais são os tipos De Estilo de Tambis que mais chamam a atenção Mas agora Falar Ah, vai ter um canal de sucesso Não sei o que Não, 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 não Não Talvez vão te dar alguma mentoria Mas isso não vai garantir sucesso Mas pronto Mas eu recomendo muito fazer essas coisas assim Pra que tem Canal no YouTube Pra pelo menos Pra Queimar algumas etapas Que são muito difíceis Porque assim Fazer crescer um canal é duro Agora Saber a retrospectiva Mano Caraca Tá muito bom Mas só que tá muito mais curto do que Nos anos passados Porque assim Eu me lembro que nos anos passados Era um pouco mais longo Tipo, agora Tem mesmo só Minutos de música normal, né Que é de 3 a 4 minutos Pá Acho que também Por causa tipo Da forma que se consome Música agora E acho que eles também fizeram isso Pra Né Pelo Essa Sei lá É Tipo É mais tipo Pra TikTok E tal Tipo Mesmo A forma que foi animado Também Foi muito rápido Não sei o que Até coisas rápidas Assim Isso Também nem precisa ser Nenhum gênio Pra pegar as referências Porque eles ficaram a citar As próprias referências Então Tipo assim Algumas referências Não estavam assim Bem Né Estavam um pouco mais implícito Mas assim Pó As coisas que aconteceram aqui Foram mainstream Agora uma coisa Que eu fiquei meio Tá É tipo assim Imagina Ele chegou Tipo Isso dá pra ver Que foi terminado Lá Pra o dia Trinta Lá Pro dia Trinta Lá Pro dia Trinta Mas tipo assim Se foi terminado Do dia Trinta E ele chegou De colocar O PC Tipo assim Seria da hora Também Se ele colocasse A Jessica Lá O problema Lá Da Jessica Com a Choquei Seria da hora Mas Também Pó É pá Acho que ele também Não queria colocar Muita coisa pesada Já que a música É mais mexida E não sei o que Porque assim Lá o caso dos bilionários Com o Submarino É pesado É pesado Mas Ninguém liga Quando um bilionário Falece Somente mais De coisa estúpida Como aquela Mas nesse mural Seria da hora Colocar a Jessica Né Esse mural E Onde está Passados Os famosinhos Mas também O conteúdo É dele Ele é que sabe Como fazer Então ninguém Pôde dizer O que ele deve E o que ele não deve fazer Então é isso Feliz ano Feliz ano novo aí Feliz 2024 aí Que Deus vos abençoe Muito Mesmo Muito E que Deus Não realize Sonhos de alguns Porque alguns Têm sonhos estúpidos Quando eu falo estúpido Não é É mesmo estúpido Tipo assim Pessoal Que quer que O mundo acabe já Sabe Tipo assim Dei não poder Realizações Dessas pessoas Pessoas que querem Que os outros Vão de Vasco Assim Então dei não poder Realizações De alguns Para manter Equilíbrio Então é isso Comenta aqui O que você achou Comenta aqui O nome do teu estado Também Comenta aqui Quais são As tuas expectativas Para esse ano Aqui E é isso Eu vou Reagir a mais uma Retrospectiva Dessa minha Retrospectiva musical Do Lucas E no telismo Também Vai sair aqui No canal Ainda hoje Memo E é isso Fiquem bem Beijinhos